Nesse vídeo de hoje, então, eu vou chamar a sua atenção para hábitos, comportamentos e alimentos que podem tanto desencadear quanto tratar a enxaqueca. 5 dicas naturais para tratar enxaqueca de acordo com a Ayurveda. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como prevenir tratar enxaqueca de maneira natural ao compreender as suas causas e aos poucos alcançar a raiz do problema. As enxaquecas são presentes em 15% da população mundial e só no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofrem desse mal, que afeta cerca de duas vezes mais mulheres do que homens, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia. No caso das pessoas que menstruam, muitas ainda relatam sofrer com enxaqueca menstrual. Isso geralmente afeta as pacientes antes ou durante a menstruação. Alterações de humor, como depressão e euforia, fadiga, desejo por determinados tipos de alimentos, são alguns sintomas iniciais dos quadros de enxaqueca. Depois dessa fase, que pode durar dias, seguem-se outras. E elas podem envolver alterações sensoriais, como por exemplo, sensibilidade à luz, som e cheiro, náusea, vômito, constipação ou diarreia. E as terríveis dores pulsantes de um dos lados da cabeça, que podem variar de intensidade. Normalmente as pessoas não dão muita atenção aos sinais iniciais da enxaqueca. Elas continuam fazendo as mesmas coisas, sem alterar nem mesmo os hábitos que elas sabem que podiam estar causando o problema. E é aí que o quadro evolui para a doença em si. Com manifestações de todos esses sintomas típicos, alguns que eu acabei de citar. Nesse vídeo aqui de hoje, então, eu vou chamar a sua atenção para hábitos, comportamentos e alimentos que podem tanto desencadear quanto tratar a enxaqueca. Você vai ter mais chances de prevenir essa doença, que acaba causando tanto sofrimento para tanta gente. Dica número 1. Parar as causas da enxaqueca. Você pode até duvidar, mas é sim possível tratar a enxaqueca naturalmente. Todos os casos de enxaqueca que eu já tratei até hoje, é 100% dos casos, só melhoraram ou se resolveram, inclusive, a partir de modificações na alimentação, que não é mesmo para todo mundo. Então é preciso entender quais são os alimentos que um paciente determinado precisa e o que ele está comendo e bebendo. E como isso pode estar causando ou agravando o problema. Gente, está uma brisa deliciosa. Nossa senhora, eu estou na beira de um rio com uma brisa incrível. Melhor momento para fazer esse vídeo. Tem muito de experimentação, né, nesse processo de investigação de quais alimentos melhoram ou pioram a enxaqueca. É interessante retirar ou incluir determinados alimentos na dieta e observar como é que o corpo reage. Você vai perceber, assim, quais são as intolerâncias alimentares daquela pessoa especificamente. Via de regra, tem certas comidas e bebidas que são muito relacionadas à enxaqueca. Os fermentados, por exemplo, estão no topo da minha lista. Não é incomum que a partir da sugestão de eliminação, por exemplo, do consumo de vinho, muitos pacientes sentem, assim, melhora, né, nas suas crises. A mesma coisa acontece muito quando eu sugiro cortar os lácteos. Entre eles, o iogurte e o queijo são os principais. Mas lácteos é leite, queijo, creme, iogurte, manteiga, né? Outro ponto que eu não posso deixar de mencionar, que está muito relacionado à enxaqueca, é o sono. Todas as minhas pacientes e meus pacientes relacionam noites mal dormidas com episódios de enxaqueca. Então, cuidar do seu pilar do sono é absolutamente fundamental. Dica número dois, se espreguice. Uma das causas frequentes de enxaqueca é a tensão e o estresse. Imagina você passar o dia inteiro sentada, gerando, né, tensão nos ombros e no pescoço. O pessoal trabalha assim, né? E diminuindo o fluxo de sangue, né, pra sua cabeça. A gente tem aí um prato cheio pra entender a chamada enxaqueca tensional. Pra esses casos, aqui vai uma dica de ouro. A cada 20 minutos, vale até usar um despertador, um relógio, né? Levanta, dá uma espreguiçada boa, estica seus braços, joga pra cima, né? Depois gira um pouquinho, né? Pode girar o pescoço com cuidado, solta os ombros, gira os ombros, enfim. Não tem nenhum efeito adverso pra você. Pelo contrário, todo mundo pode se beneficiar dessa dica número dois. Dica número três, respira. Além da tensão e do estresse, 80% das cefaleias que eu vejo na minha prática clínica são decorrentes de problema de má oxigenação. Você sabia que a maioria das pessoas usa cerca de um terço da sua capacidade pulmonar ao longo do dia? Então vai aqui a minha segunda dica de ouro sobre como tratar a enxaqueca, que pode ser feita na sequência, inclusive, da anterior. Depois de se espreguiçar, você para um pouquinho e faz cinco respirações bem profundas. Procura expirar no dobro do tempo da inspiração. Se você vai, por exemplo, inspirar contando até cinco, expira contando até dez. O controle da respiração, que a gente chama de pranayama, né? As ciências védicas chamam isso de pranayama, pode ajudar muito na prevenção da enxaqueca. Ih, entrou alguma coisa no meu olho, como é? Dica número quatro, medite. Você já ouviu falar do goenca, satya goenca, né? Ele era um bem-sucedido homem de negócios, nascido em Mianmar, antigamente chamava Burma. Aos 31 anos de idade, em 1955 mais ou menos, ele começou a sentir fortes enxaquecas. O problema se tornou crônico e ele vivia a base de analgésicos fortes, como por exemplo a morfina, que não resolviam o problema. A família dele era muito rica, tentou de tudo, chegou a levar ele para o Japão, né? Para a Inglaterra, para tratar com os maiores especialistas de enxaqueca da época. Tudo isso sem sucesso. Como último recurso, o goenca-ji decidiu participar de um retiro de dez dias de meditação. E depois de começar a meditar, a sua enxaqueca desapareceu e nunca mais voltou. Ele acabou se aprofundando nos estudos e na prática de meditação e se tornou um renomado professor de uma técnica que é chamada de Vipassana. Eu também já vi tratamentos de enxaqueca só com base em meditação. E é claro que isso não significa que a meditação cura todos os tipos de enxaqueca, não é isso que eu estou dizendo. Mas é interessante saber que tem casos, sim, nos quais a prática de meditação pode ajudar. Ela pode ajudar no tratamento, principalmente de enxaquecas muito crônicas. Essa é outra dica, inclusive, de custo zero, que qualquer pessoa pode experimentar. A Associação Vipassana do Brasil oferece esses retiros de maneira gratuita, dessa técnica que chama Vipassana. Basta você entrar em dhamma.org, que você encontra as informações todas bonitinhas. No Vida Veda também, a gente oferece meditações guiadas gratuitamente, de segunda a sexta e sete e meia da manhã, no nosso canal do Telegram. Você entra em vidavedra.org barra Telegram, que você consegue entrar no canal, totalmente de graça pra você. Dica número cinco, o poder das ervas. Outra orientação que eu costumo dar pros meus pacientes é como tratar a enxaqueca com o gengibre. Tanto a Ayurveda quanto as pesquisas modernas de medicina, de nutrição moderna, apontam pro fato de que o gengibre é um excelente anti-inflamatório e um incrível analgésico natural. Vários estudos científicos já compararam o efeito de analgésicos alopáticos mais típicos com os efeitos do gengibre e observaram que ambos apresentam resultados equivalentes. Inclusive o Dr. Michael Gregory do site NutritionFacts.org tem um vídeo ótimo com legendas em português sobre esse tema. Eu vou tentar colocar ele aqui em cima, vou botar um botão aqui em algum lugar pra você. Além do gengibre, tem também outras ervas que podem ajudar no tratamento da enxaqueca. De maneira geral, né, todos os chás de sabor mais doce tendem a apaziguar Vata Dosha. O Vata normalmente tá na base das dores, principalmente as dores de cabeça. Chás como o alcaçuz, coentro, jasmim, erva doce são algumas boas opções pra isso. Conclusão. Apesar de eu ter mencionado algumas ervas que podem ajudar no tratamento da crise de enxaqueca, é muito importante você entender que não tem um antídoto mágico pra dor de cabeça. E esse vídeo aqui também não é uma consulta médica, então procura o seu médico, né, se você precisa de auxílio específico. Muitos pacientes e alunos chegam pra mim com o seguinte raciocínio. Ah, Matheus, eu quero continuar comendo e bebendo de tudo, mas eu não quero sofrer as consequências de ingerir as substâncias que me fazem mal. Quer dizer, que remédio ou erva eu posso tomar como um antídoto? Vou comer um negócio que eu sei que me faz mal, o que eu posso fazer pra continuar fazendo o que eu sei que me faz mal? Se você precisa colocar um antídoto em alguma coisa que você consome, é porque o que você consome não te faz bem. Lembra, o primeiro passo em direção a ter mais saúde é parar de fazer aquilo que te faz mal. A gente chama isso de nidana parivarde, eu já falei, né? Duas palavrinhas bonitinhas. Eu espero ter te ajudado com essas dicas sobre como tratar a enxaqueca. Eu também fiz alguns vídeos sobre esse assunto e eu te convido pra assistir esses vídeos do nosso canal do Vida Veda no YouTube. Vou tentar colocar eles aqui também em algum lugar pra você. Um grande abraço, conta com a gente sempre e lembre-se, saúde é liberdade. Muito obrigado por você ter assistido esse nosso vídeo. Eu faço esse conteúdo com todo carinho e eu espero que ele possa servir pra melhorar a sua saúde e a saúde da sua família. E se você curte esse tipo de conteúdo, eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal. A gente produz um monte, uma tonelada de conteúdo pra você, sai conteúdo novo quase todo dia. Se você tem interesse nesse vídeo que acabou de acabar, quem sabe esse aqui também não é uma boa pra você. Clica aqui e assiste, ou então se inscreve no canal. Não tô com pressa não, eu te espero. Aqui ó. Já viram? Não, então, o que é esse aqui?